Fiscalizações feitas pelo PROCON Goiás identificaram combustíveis adulterados em Goiânia e também no interior do Estado. Vamos conversar agora com o Antonísio Teixeira, que é gerente de fiscalização do PROCON Goiás, para saber o que foi mais de irregularidade encontrada. Antonísio, bom dia para você. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos que nos assistem. Nós intensificamos as fiscalizações nos postos de combustíveis em razão do reajuste de preço. Começamos verificando e notificando algumas empresas para saber o porquê algumas delas antecipavam o reajuste. E encontramos já nessa semana três postos que estavam vendendo combustível além do esperado. Ou seja, com a quantidade de combustível, o cliente comprava o combustível e ele não pagava por aquilo. Além da qualidade do combustível. Ontem, por exemplo, numa cidade do interior, foi lacrado um bico de combustível na gasolina comum. Ontem de ontem foram lacrados seis bicos de combustível, seis bicos de gasolina comum, um de etanol e um tanque de gasolina comum. E na segunda-feira, na cidade de Nerópolis, em razão de uma denúncia que nós tínhamos já para fiscalizá-los e também em razão de um vídeo que circulou nas redes sociais, nós estivemos lá e realmente encontramos um problema num bico de etanol. E o problema do vídeo já tinha sido resolvido, mas ainda assim o combustível que estava dentro do tanque foi coletado em um trabalho em conjunto, o PROCON Goiás e a ANP foi coletado e esse produto será feita a análise desse produto. Caso encontre alguma irregularidade, o posto poderá também ser autuado por isso e vale dizer que ele já foi autuado. Ô Antonísio, conta pra gente aqui de como que a gente consegue desconfiar, por exemplo, dessa adulteração, né? Como quando tem denúncia anônima, às vezes parte até de algum funcionário, às vezes de alguém que sabe já que o posto faz isso, percebe alguma movimentação, mas nós, enquanto clientes, a gente consegue perceber isso? É muito difícil perceber, a não ser que, logo depois de abastecer o veículo, o carro apresente problemas de imediato. Pode ser, sim, um problema no combustível, por isso a gente sempre solicita também, pra que o consumidor, ao abastecer o seu veículo, exija nota fiscal, pra que no momento, ao registrar a denúncia, ele tenha realmente a comprovação e um documento que comprove que ele abasteceu em determinado posto de combustível. Eu já tive um problema no tanque do veículo e me disseram, a concessionária disse que foi isso, foi um combustível provavelmente adulterado e eu não tive como comprovar, né? Enfim, na época eu me lembro que eu nem lembrava em que posto eu tinha abastecido, mas a partir disso eu passei a tentar abastecer sempre no mesmo posto e exigi o comprovante, que eu te confesso que eu também não pegava. É aquela história do não, não precisa, né? Mas é sempre bom a gente ter, pra que numa situação como essa, esse documento vai ajudar a comprovar que a causa foi aquela, inclusive pra que o PROCON possa autuar ali na questão do posto. Exatamente, tendo o comprovante do posto em que a pessoa abasteceu, ao registrar a denúncia e chegar até o departamento de fiscalização, nós iremos até o posto e fazer a fiscalização. Se encontrar qualquer que seja a irregularidade na litragem, na qualidade do combustível, com certeza o posto será autuado. Antônio, só pra gente finalizar aqui rapidinho, as denúncias podem ser feitas também no sentido do preço do combustível, né? É claro que o posto pode usar ali aquele preço e cabe ao consumidor pagar ou não, mas se for um preço abusivo, o PROCON também pode ir fiscalizar isso. Com certeza, nós fiscalizamos em relação a isso com bastante rotina. Ao constatar realmente a abusividade, os postos são autuados.